Meu amigo, nós já estamos já se preparando para voltar para o segundo tempo de Serra Branca e Malhada da Pedra E onde Serra Branca está perdendo esse jogo é por 2 a 0 para Malhada da Pedra Mas antes que comece o jogo, quero mandar o alô para os ouvintes da princesinha que acompanham a princesinha E também o alô de hoje vai para Gilson Silva e também para Emerson Ferreira e Valdenilson Barbosa E também para Tiago Leal e Dárcio Pereira e também Anderson Silva e Celso Pereira e Jefferson Leal E também para Felipe Barbosa e também Hélio Bezerra e Rodrigo Mariano e também Vitor Lima E também para Asucena Ferreira que acompanha a princesinha do Caribe E para Leandro Silva e Neto de São Paulo que acompanha a princesinha E também para Batista Vilela, aqueles abraços para todos vocês que acompanham a princesinha do Caribe Não pode mandar um abraço para todos vocês porque no momento eu não consigo lembrar o nome de todos vocês Que acompanham a princesinha do Caribe Mas aqui fica nosso agradecimento para vocês acompanhar a princesinha do Caribe e os lança aqui de Serra Branca e Malhada da Pedra Serra Branca nesse primeiro tempo já perde esse jogo por 2 a 0 Mas a equipe de Serra Branca voltou do vestiário e fez alguma substituição para evitar tomar mais gols E também ajeitou umas peças na frente para ver se chega pelo menos o impacto nesse segundo tempo Daqui a pouco a gente volta para o segundo tempo para Serra Branca e Malhada da Pedra